Música Bom galera, é isso, acabei de treinar aqui com o Eusebio Não corre não, Eusebio, vem aqui Não, tô brincando A gente gravou a entrevistinha Gravamos agora lá pro canal, gravamos a entrevista aqui no nosso canal Finalizamos a entrevista? Finalizamos Finalizamos a entrevista, mas vamos puxar um gancho lá pro canal da Grof Que a gente gravou o treino, treino de posterior sensacional lá Dá o like, compartilha e manda um abraço pra geral, brigadão Gsuplementos.com.br E agradeço a Eusebio novamente, obrigado de todo o coração, carinho Agradeço por toda a técnica A satisfação E apareceu uns caras aqui na academia, né Eusebio Não é não, Tenente? Fala comigo firme, Tenente Isso aí Vai, vai pra frente Vai, vai apavorar o Tenente Tenente, manda o cara sacar a camisa então aí Ele já sabe quem ele é Eu não, nem vem Olha ali, olha quem tá ali correndo Ali, ali, lemão Grava ali, grava ali Ali, 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 ali Aqui ó, é você que eu quero Vai lá o Leo Tenente Vem aqui, Toguro Olha lá Volou na casa, vem aqui, tio Vai, apavora, manda ele sacar Eu recebi a missão do Toguro, né, de colocar ordem na casa E aí, pai, não ficou lá pra colocar ordem na casa? Não, lá não tem como, só um, cara Preciso de várias tenentes, coronéis e almirantes e tudo Preciso de batalhão inteiro Vai, dá ordem pra ele sacar a camisa então Tem quatro dias de dieta só, pai, mas mudou Mas peraí, deixa eu falar Você não postou projeto, que pá? Tô, quatro dias já, pai, mudou Você viu a história dele? Você sabia do aquilo ali? Sabia, eu troquei ideia com ele uma época Sem toda que trocou umas ideias O Capela é sensacional, moleque, da hora E ele tinha falado isso pra gente antes Só que eu não botava muita fé Sabe, como é que o cara tem tudo, mano? Sim, é foda, é foda Mas é o que eu tô te dizendo Agora ele tá precisando aí do grau, treinar Né, mente Vou puxar ele aí pro treino Quero ver como é que vai estar também Mas, mano, mostra o shape aí como é que vai estar Vamos lá no cantinho da disciplina, vai Deixa eu ver a luz pra te dar uma força Tem isso? É, precisa tomar a luz pra você, né? Teve uma época que o Felipe tava seco Competiu Eu queria ter batido a foto junto, pai Você lembra? Você subiu numa sua conta Já tava no mesmo dia competindo Só que não rolou a foto Você tava meio tenso aquele dia Então tá aqui um desafio Não, mas daqui a 50 de ano Vai bater um lado e lado, pai Caralho Ele tava tenso lá Mas eu queria Mano, você ia tomar pó ali, pai É sério Só pode ser piada, mano Ramon, me ajuda aí Ajuda A impressão do Franco foi a melhor de todas agora O Franco parou, olhou O Felipe nem deu moral, pai Ele passou assim, olhou Nem moral, o quê? Eu lembro desse dia Permula laranja, pai Laranja, mas você tava tenso ali, mano Ah, eu tava subindo também, né? Eu também Aí eu nem quis incomodar ali É, a gente sabe que no dia é A gente meio que, tipo, liga a chavinha já da preparação Semana de finaleira é complicado, né? Mas se a gente tem a oportunidade aí de te ver preparado novamente em 50 dias aí Que venha fazer essa foto aí pra gente Sacado Sacado? Todos os ângulos Não, mas aí é sacanagem Eu falo O Rafa veio aqui e mandou ele comer Hambúrguer três vezes na semana O Cariano e o Musa e o Balestrin mandaram ele comer Eu tô só comendo junto É, eu vou fazer a foto do jeito que eu tiver Não vou ficar me preparando pra esse coitadinho, não, tio Não vou me preparando Vou entrar na linha que você tá entrando Só isso Bom, chega aí, desculpa Dieta, porra Vem falar que não tá fazendo Eu sempre fiz Então pronto, vou entrar na sua linha Então tá, então beleza Pode registrar como é que tá aí? Pode registrar Tenente, dá as ordens, vai Tipo Você viu o shape que eu tava? Em quatro dias, que dia que você me viu? Uma semana? Duas semanas? É, duas semanas Dê as ordens, tenente Bora, guerreiro Só com essa camisa Vai lá O que você acha, pai? Mudou alguma coisinha, pai? Vai lá, vai lá Vai lá, Aluz, lá Vai Ah, os caras vão ficar tirando eu de analisador lá Ah, pegou a fama Admirador de corpos Pô, Tugu, eu vou te falar que realmente já deu uma mudada Parece que você deu uma murchada em relação ao abdômen Teve uma questão de Que diminuiu um pouco a gordura abdominal No caso A linha de peitoral que você já tem sempre boa Tá marcando mais Mas é o ponto que mais dá destaque quando eu entro na direta É, então E ele realmente já deu uma mudada Esse ombro também tá mais encaixadinho Faz a expansão Ó Um pouquinho de dorsal aí Já tá chegando bem As costas dele, ele não fala mais As costas dele é boas, mano Tem uma expansãozinho, um vizinho Ele pronto, ele não fica ruim Ele fica bom Ele fica com o abdômen, com o oblíquo É, pai, é aquilo que a gente vai aprendendo, né, irmão Não tem jeito A gente sobe, aí fica displicente Dá um pouco de nervosismo Você tava muito nervoso Foi aparente Mas, cara, acho que você fez um puta trabalho Primeira vez que você subiu, você foi top 5 E eu lembro de tudo, mano Eu tava lá também Eu sei exatamente como é É foda Mas foi bem, mano Pela primeira vez que você subiu Eu espero que você, dessa vez, venha melhor ainda A gente tem campeonatos aí, se Deus quiser Esse ano com datas Então, de repente, você Se você manter esses 50 dias Que você terminar agora Pra, realmente, de uma disciplina pra futura Pra você ir continuar Eu acho que o seu corpo entra cada dia a mais E você surpreende Tá afim de mostrar o membro inferior aí? Tá afim não Vai mostrar Saca essa bermuda Aê, porra Melhorou da última vez que ele veio aqui É, ele deu uma enxugada, assim Entre aspas, deu uma Deu uma retenção, né É, perdeu um pouco da retenção O abdômen apareceu mais Dez dias eu serei outra pessoa, pai Pode anotar aí Dez dias? Dez dias É, o bicho tá falando firme, hein, mano Mas aprende, né, mano Se eu soubesse o que eu sei hoje Há dez anos atrás Eu não seria o que você hoje Em relação ao shape, né Você também Se eu soubesse o que você souber Que você manja hoje Quando começou já Se eu soubesse o que eu soubesse Que eu sabia do ano Essa é a questão Essa é a questão Mas a questão é Saca aqui do meu lado, pai Pra nós ver Eu tô comendo, cara Eu treinei perna agora O shape tá Essa é a evolução Essa vai ser minha métrica Essa é a métrica A métrica? É O shape tá murcho, cara Sem comer Eu treinei perna Puxou tudo pra Lembra inferior Vai lá, Tocque Faz a mesma pose do lado Tá se preparando, pai? Bichão tá como? Hã? Tá se preparando? Ah, tô já tem um tempo Que eu tô de dieta Na realidade, tô comendo, né Mas tem algum plano Esse ano aí já? Foda que fodeu a pandemia, né, mano E o que você acha A mentalidade dos prosão lá Que tipo Vive pensando no limpo Os caras tá como? Ah, os caras que vivem pensando no limpo Tão às vezes passando mal o dia inteiro, né Porque tipo Não tem campeonato Não tem data Não tem nada Tem pandemia Foda, né Mas eu tô aí, mano Tô fazendo, ó Tá até mais largo, velho Ele tá bem maior, velho Abdomen Ganha um pouco de gordura abdominal Mesmo comendo, né Você tá mais seco Do que sexta que a gente gravou, não foi? Perna eu vim fazendo também Não tá ainda de... Então de... Pergunta se ele já andou De áudio É, não vai... O que tem a ver o áudio, né, irmão? O... Body Dreamer Pergunta se ele andou De Porsche É que ele tá de áudio agora, caralho Aham... Olha a chance, pai De botar o Ramon Ô, Ramon Fica de lado ali, Ramon Chega aí Aproveitar que Felipe já tá... Cadê a bergudinha, Felipe? Hã? Cadê a bergudinha, eu vou trocar? Você vai pra Classic Ele tá parrudo pra caralho, pai Saca aí, pai Pra nós ver Bora Bichão tá... Já cogitou já, Felipe? De subir de categoria, já? Tem ele Você? Ah, eu coloquei lá Que eu pude ir pra Classic Mas a gente vai ver a diferença agora De um Classic Né, que já tá aí Praticamente pronto E... Eu tô na... Na... Na Mens, né, ó Bota a perna aí, tá bom, pai Analisador de corpos aqui, caralho Tá diferente Tá mal com o dinossauro mesmo Magulhão dinossauro, moleque é... Boa diferença aqui da Mens pra... Mas de inferior? Inferior só, pai A caixa sua E a genética de antebraço dele lá Abre aí, Ramon Abre essa dorsal aí Mano, amor 6 e 2 Caraca Ficou ruim não, pai Vai lá, Tog No meio Ficou ruim não, pai Fica o Ramon e o... A caixa da luz Que estão no meio Não, tá mais ou menos igual aqui Porque essa luz que tá mais... Vai lá, Tog Vai lá Abra dorsal aí, Tog Abra dorsal Não quer? Tá assim? Pode ser perna, pode ser O que eu quero fazer? Dorsal? É... Não vai obrigar os caras não, pai Agora o Ramon deu um passinho pra frente E bateu a luz na perna O Felipe tá... Quantos quilos você tá, Ramon? 106 Ele tá 3 quilos mais que eu já E mais seco também? Mais seco também Bastante, pai Felipe na Classic Ah, mas tem que buscar, hein? Tem que... Não, pai, mas você é o cara do desafio? Sim, por isso que eu já subi lá no meu canal já Eu acho, mas que daria uma reviravolta nessa... Tem que na sua carreira Acho que a gente vai ficando mais velho O desafio vai ficando... Você concorda comigo? A gente vai alcançando, pô... O cara é referência na Mensisico O cara é referência na educação física Quem sabe, pai, esse desafio aí Buscar a juventude aí É um desafio que tá aí na internet aí, né? Eu acho, pai Pode ser que eu venha pra Classic, não sei Vamos ver se eu começar Que eu venha desenvolvendo aí, né? Vamos ver se eu chego nessa perna do Ramon É que a real é que a linha dele é mais physique Mesmo Tipo, ele fica bom na Classic, mas ele é physique Mas é um desafio, né? Mas tem que ser inteligente nos desafios, né, mano? Tipo assim, se você olhar, ó O Ramon, ele forma o X, que é o da Classic O Feforma o V É óbvio É cada um na toalhinha O Felipe já consagrou esse physique pra mim, pai Essa é referência nossa, Brasil Não tem como a gente... Você vai lá e vai mostrar o seu melhor E a gente vai aplaudir Independente de se perder e ganhar Acho que é um desafio que a gente quer ver, tá ligado? Tipo, Falcão jogando bola no campo Foi legal? Jogou um jogo? Isso mesmo Ó, foi boa a comparação Uma analogia É uma boa referência Vamos ver, vamos ver Até novembro tem chão aí, né? Então vamos, nesse meio tempo, eu vou me comparando aí com o Ramon Ver como é que dá pra chegar ali A hora que eu estiver próximo desse nível aí de perna, tudo superior Peraí, você falou pra Felipe a proposta que eu te falei? É, Toguro me fez uma proposta não Ele fez uma convocação, né? Me deu uma missão E a missão dada é a missão cumprida E ele me fez uma sugestão, né? Baseado no conhecimento que ele tem do mercado Da mídia De tentar descer pra Classic Né? E tem uma... Eu tenho uma... Foi uma... A cara do Léo de estudo, velho Não, pelo amor de Deus... Eu tenho uma afirmação, pô! Pega seu embasamento, tem embasamento Em defesa do Toguro Em defesa do Toguro É que a gente tava conversando no carro E o Toguro tava falando que a Classic Olhando em termos de mídia e marketing Será a nova cara do Olympia futuramente, tudo mais, né? Em relação ao body É mais comercial você ser um Classic Do que um body E muito mais difícil sofrer Você ser um body que tem uma mídia boa, né? É bem difícil Falando em termos de mídia A Classic hoje tá muito mais aceitável Não é que é mais alcançável Mas é mais bem visto Vai nem dar a cabeça da galera É mais popular O público, a multidão, tá gostando muito mais da Classic Até porque o body é muito extremo Muito, muito extremo Parece que é um pouco mais acessível Mas ainda não só distante Tá, tá curtindo mais... Tá, vamos falar de fisiculturismo também Acho legal Acho legal a ideia O Léo falou em questões de mídia Calma, 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 calma Explicando o quê? Foi o que o Toguro falou Trazer um cara desse aqui De 116... Fala de fisiculturismo agora Trazer um cara de 116 quilos Pra Classic é fora de cogitação A estrutura desse cara aqui Já tem um norte Já tem um horizonte Ele já tá seguindo já, entendeu? Ele tem muita estrutura Trazer esse cara pra Classic hoje É despertizar um potencial É abaixar muito Forçar muito O cara sofrer Pra se manter na categoria mais leve Ele já mostrou já o shape no vídeo E tem coisas que não são desafios na realidade Tipo, a gente pode até que nem Você propôs um desafio Em relação a Men's Physique Evolui pra Classic Physique Trazer um cara de bodybuilding de 116 Que tá em busca de 50 dias Bater 120 Pra ele bater com a altura dele 1,77 Ele não sobe com 100 quilos Tem regressão Não entra, né? Aí Ó, eu pego com 102 Não, mas na Classic? Não, na Classic é 9,6177 96 Você sobe até na 96 na Classic Eu tenho... Na Classic... Não, 96 não Eu competi lá fora Aqui no Brasil é diferente Na Pro seria um peso maior Mas no Amador A última que eu competi lá Eu competi Classic e Body No mesmo dia 9,6 e Open Aí eu bati 96 na Classic Porque era o meu peso limite Que eu podia bater E ele é mais alto, mano Ramon é mais alto que eu Você teria que bater uns 90 quilos Eu teria que bater 89 ou 92 quilos Você tá louco Mano, olha a cintura dele O Ramon O Ramon Tem metade da cintura dele Fala aí Não, não Então, não É assim É uma análise que a gente fez no canal A gente fez avaliação Não é uma questão de vida E em tempos de desafios Que não tem lógica Eu entendo a concepção Em relação ao mídia Acho que o Toguro tem a visão O Toguro é o cara visionário Em relação ao hype A visão Mas se desse seria legal Seria bacana Porque você disse que ele consegue agregar O atleta A mídia Em questões de venda Seria muito propício Ao tenente Mas o tenente Não tem cintura amarrada O tenente tem um peso de 116 Em busca de 120 A altura dele é 1,77 Aonde dentro da categoria Hoje a amadora Ele vai entrar Às vezes com menos de 90 quilos Ou 92 no caso Dependendo da altura Ele não passa pra 9,6 Talvez É 92 Ele teria que perder muito o Toguro Teria que se gastar Literalmente Literalmente Se a visão fosse dada Eu cumpriria É o membro inferior dele Mas não tem como E outra Você tem estrutura óssea pesada É pelo fato de ser negro O negro tem uma A estrutura já é diferente É mais densa, irmão Por quê? Em questões de esporte Tudo isso você tem que analisar Vou te dar um exemplo Em relação à natação Você não vê a estrutura negra Em relação à natação Os caras bem destacados Por quê? Os caras são levinhos Puxa o membro Exato A estrutura óssea desse cara Que já é densa demais Então a gente tem que analisar Genética, biotipo Pra entrar pra uma categoria Não é só tipo Desafio do Toguro Tem que ser desafios possíveis Não, a ideia é boa Mas tem que ir até com a prática A ideia é boa, tá certo Agora ele me desafiou o Toguro A tirar foto de 50 dias Pô, 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 pô lá aí, tio Pô, 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 de shape, viu, tio Bota aí então a foto, né Então Vou botar Quer se bolar o bagulho mesmo, né, pai É o hype Fala aí, Tog É o hype Fala aí 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 Obrigado.